E aí galera, bem vindos e bem vindas, muito boa noite a todos e a todas para mais uma live com o Fabrício, uma live meio diferente que eu nunca fiz igual, mas a gente precisa obviamente romper barreiras e conseguir qualificar o nosso trabalho, para isso hoje eu vou abrir o meu celular para vocês, estou com medo porque sabe como é né, celular, mas vai ser super legal, então a tarefa hoje vai ser mostrar quais aplicativos que eu uso no meu cotidiano e quais aplicativos que eu gosto, não uso tanto, enfim, no cotidiano da educação física. Já vai chegando aí, deixa no teu coração então para a gente subir essa live, para mais gente poder assistir, bora dando esse coraçãozinho aí, eu vou pedir para que você também chame dois colegas teus, por gentileza, clica aí no coração, bora, clica nesse coração aí, obrigado, valeu, olha, vi até carinha do Coimbra ali nesse coração, boa, e pega ali o aviãozinho aqui embaixo, bem aqui e manda essa live para dois colegas teus, eu vou mostrar um monte de aplicativo da hora, então se você tem algum personal trainer, professor de educação física, colega de trabalho, que usa celular, meu, é a hora de chamar esse povo para vir para cá porque eu vou abrir o meu celular e falar dos aplicativos que eu uso, como eu uso, enfim, dando vários insights, ó, vou virar a tela só para você ter uma, um preview do que está rolando, então contatinhos de plantão, não me mandem mensagens, por gentileza, vou até deixar o meu aqui no modo avião, já para evitar qualquer desconforto, se eu precisar ligar a internet, eu ligo a internet na sequência, brincadeiras à parte, obviamente é que para o celular não seja interrompido, não atrapalhe, enfim, então é um ponto importante de dizer, é que cada pessoa tem um aparelho diferente, né, meu, então, assim, o que fica legal no meu notebook, no meu celular, talvez não fique no celular de vocês, enfim, então isso faz parte da vida, cada um joga aí do jeito que consegue, eu particularmente uso um Note 8, um Note 8, já caiu algumas vezes, nunca trincou a tela, porque eu uso aquela capinha que parece uma carteira, mas a gente faz o que dá, bom, para começar a nossa conversa, então eu normalmente organizo os meus aplicativos do seguinte modo, eu vou travar os comentários aqui, para não ficar me atrapalhando muito agora, e aí a gente vai conversando na sequência, bom, eu organizo os meus aplicativos em pastas na maior parte das vezes, então olha lá em cima, à esquerda superior, né, a gente tem a primeira pastinha, essa primeira pastinha à esquerda superior é a pastinha de testes e uma repetição máxima, então é uma pastinha que eu tenho um monte de aplicativos de testes de aptidão e testes de 1RM, nessa pastinha eu vou destacar dois aplicativos, beleza, dois deles, o primeiro deles é o 1RM, é esse laranjinha que está aqui, ó, laranjinha, 1RM, esse 1RM 1RM é muito top, porque ele é um app que te ajuda a fazer estimativa de uma repetição máxima, ele não serve para você fazer teste de uma repetição máxima, não é para isso, é para você fazer estimativa, então, por exemplo, você coloca uma carga, vou colocar sei lá, 90 quilos, sei lá qual é o exercício, depois a pessoa aquecer, fazer os procedimentos de modo correto lá, preparatórios, ela entra no exercício e faz, por exemplo, 8 repetições, então, se a pessoa fez 8 repetições com 90 quilos, ou um 1RM dela estimado é de 112 quilos, ah, Fabrício, mas isso não é preciso, tem exercício dependente, 1RM de panturri, ai, cara, tem um papo chato pra cacete nesse cenário, obviamente ele é digno de nota, né, porque diferentes exercícios provavelmente vão trabalhar com diferentes faixas, mas isso aqui é uma estimativa, se você não quer estimativa o problema é teu, você pode fazer outro procedimento e bola pra frente, tá, mas se você quer ter uma estimativa de 1RM pra perceber teu treino com parâmetros reais e objetivos, então, a gente faz a inserção aqui da quilagem que a pessoa exercitou, o número de repetições, e aí a gente tem aqui as diferentes quantidades de repetição, né, e a quilagem, então, pra uma repetição 112, pra duas repetições 106, e aí tem uma parada muito legal, a gente tem aqui, ó, os percentuais, então, uma outra forma de apresentar os percentuais, lembra que 1RM aqui foram 112 quilos, ó, então eu tenho supramáximo pra treinos que são excêntricos, né, predominantemente, submáximo pra treinos de alta intensidade, ou enfim, bom, além disso, a gente tem uma outra opção que é aqui, que a gente entra na parte da fórmula, essa é uma outra parte muito legal, por quê? Esse aplicativo usa um monte de equações preditivas, então você pode escolher qual equação que você quer usar, se quer usar de Brizic, de Epley, de Lander, do Lombard, que é a famosa zona, você escolhe qual é a equação que você quer utilizar na tua estimativa de 1RM, né, eu particularmente prefiro usar todas porque aprendi na estatística que nesse, nessa quantidade de equações que você coloca tudo junto, a chance de erro diminui, né, então aí a gente tem esse aplicativo que é muito da hora, que é o 1RM para estimativa de 1RM, beleza? Esse é o primeiro aplicativo que eu quero mostrar, o segundo aplicativo que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Safe Runner, beleza? Ó, Safe Runner, e aí eu preciso pegar meu cardiofrequencímetro aqui, então o Safe Runner é um aplicativo, ah, mas agora sem Wi-Fi, né, ele é um aplicativo da hora, porque ele vai ajudar a gente a encontrar os valores de frequência cardíaca, como eu tirei a internet, agora vai dar ruim aqui, né, então o Safe Runner, ó, o Safe Runner é um aplicativo da hora, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, ele é do meu parceiro Jader, ele é lá de Santa Catarina, está dizendo do lado de Floripa, então essa é a carinha do Safe Runner, tá, ele faz o teste incremental, então você escolhe aqui teste incremental, você escolhe o nível do teu aluno, é, a velocidade inicial do teste, o incremento e a inclinação, dá um confirmar, e aí ó, vou buscar o dispositivo aqui, que é o meu dispositivo, é, ele teoricamente vai conectar com o meu H10, e aí, bom, não vai aguentar agora, sei lá porquê, H10, aqui ó, H10, então, o Safe Runner é um aplicativo muito legal, porque ele administra o teste incremental, aqui é a tela inicial dele, e aí, se tivesse pareado direitinho o meu, o meu monitor cardíaco, ele estaria mostrando a minha frequência cardíaca, deixa eu tirar aqui meu bluetooth, acho que esse é um dos problemas, então, é, ele estaria mostrando aqui a minha frequência cardíaca, nesse lugarzinho, aí quando eu dou iniciar, a gente vai começar o teste incremental, ele avisa dos estágios, a velocidade e os incrementos, e com o passar do tempo, ele vai registrando a frequência cardíaca, estágio a estágio, então ele é muito legal, porque ele não deixa você se perder na prescrição do teu teste incremental, e nesse contexto, a gente consegue, ao final, ter os valores de frequência cardíaca máxima, da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, né, do limiar anaeróbio, e aí a gente tem, consequentemente, diferentes faixas de intensidade, que a gente pode prescrever o treino, então, aí a gente vai, ó, trocou o estágio, vou informar minha frequência cardíaca, se eu não medir direto, ah, se deu 112, por exemplo, então, minha frequência cardíaca do primeiro estágio foram 112 BPMs, e aí eu vou, se você está usando contagem pelo pulso, por exemplo, né, está contando pulso na região do punho ou do pescoço, você vai administrando o teste, quando finaliza, vou fazer só mais um estágio, tá, quando finaliza o teste, ele vai te dar os parâmetros da prescrição do treino, então, é um aplicativo muito legal, e aí, obviamente, que se você quiser investir um pouco, tem umas opções a mais que ele pode te fornecer, inclusive com a prescrição de exercícios, né, os treinos que ele sugere, a gente está terminando o segundo estágio aqui, eu vou terminar o segundo estágio, vou colocar aí uns 140 BPMs, só para dar um aumento na minha frequência cardíaca, ó, 140 BPMs, e aí, bom, parei o teste, beleza? Quando eu paro o teste, aí eu clico aqui, é, e se eu tivesse mais um ponto, ele teria identificado os parâmetros de prescrição, ele usa a deflexão da frequência cardíaca, né, então tu precisa aí de uns 5 a 10 pontos para poder fazer uma curva, é um aplicativo muito, muito, muito legal, o Safe Runner, então aí, ó, vou fazer um treino livre, é, escolhe lá qual é a característica do treino, vou fazer um treino ordinário, aí escolhe a característica do treino, ele vai trabalhar com seus percentuais, né, e aí, é um aplicativo bem legalzinho de utilizar, viu, é, os, vou sair dele aqui, ele se chama Safe Runner, então, aí, nessa minha janelinha inicial de apps, tem vários outros, né, o 3015, que é um teste muito famoso para quem trabalha com modalidade intermitente, o teste de Leger, né, o teste Ioiô, são todos os aplicativos que a gente utiliza para prescrição, ó, então, a gente vai colocando a, os parâmetros, né, isso aqui, a progressão padrão, né, do teste de velocidade aeróbia máxima, e aí a gente coloca o BIP, tá baixinho, obviamente, é, aí tá o quanto ele tá naquele estágio, e aí, quando a pessoa dá o stop, vamos terminar isso aqui, ó, e aí, bem, dou o stop aqui, é, eu tenho lá qual foi, é, o parâmetro que o cara terminou o teste dele, e aí, consequentemente, a velocidade no teste do Leger, e aí, com a velocidade, eu vou ter, obviamente, a possibilidade de calcular, é, o consumo máximo de oxigênio, eu tenho velocidade aeróbia máxima e tenho o consumo máximo de oxigênio. Bom, essa é minha tela de testes, eu tenho testes aqui também de tempo de reação, que eu gosto de usar, quando eu vou trabalhar, é, aqui em casa, quando eu vou treinar, é, exercício intermitente, eu tenho feito uns experimentos individualmente, e aí eu percebo que meu tempo de reação, ele é muito afetado com sessões de HIIT, então, pra ter uma ideia desse impacto, eu vou usando aqueles aplicativos ali de tempo de reação. Bom, é, vamos lá, comentários, alguém tem comentário pra fazer sobre o teste, os testes? Fica à vontade, beleza? Pode fazer agora, sobre esses dois, se alguém tiver algum comentário, agora é a hora. Enquanto isso, eu vou preparando aqui, para o meu próximo. Próximo. Alguém? Ah, obrigado pelo muito bom, então vamos seguir. É, olha, eu não sei, eu acho que tem, eu não tenho nem ideia, porque eu uso Android, então eu nem procuro. Mas eu sei que dá pra emular, né, se você quiser, você consegue emular o Android dentro da Apple, não consegue? Ah, boa, ó, o Jairão tá falando que é direto no Android, Android rules! Então, é, vamos lá, eu vou, o OneRM, 1RM é o primeiro app, ó. Ó, oita, aqui, ó, deixa eu voltar lá, ó. 1RM é o primeiro appzinho, ó, 1RM, beleza? 1RM é o primeiro appzinho. Deixa eu subir um pouco a tela, aqui tá meio baixo, não tá? Aí, agora, a gente vai... Eu não sei se ele mantém o registro dos caras, não, porque eu não uso essa função, cara. Eu curto aplicar teste e passar por uma planilha que é minha, saca? Então, eu acabo transferindo os dados. Então, eu uso o OneRM, aqui, né, nessa sequência de testes, e o SafeRunner. São dois testes, mas, como eu falei, tem vários. Ah, e agora, vamos pra segunda parte. Essa parte é da hora, né? Essa parte é dos aplicativos de... Eu chamo o aplicativo de frequência cardíaca, mas cada um usa o nome que quiser, saca? É só uma forma que eu tenho de me organizar. Então, o primeiro aplicativo é o PolarBeat. O PolarBeat eu uso com o meu cardiofrequencímetro, né, com a minha cinta da Polar. E aí, eu já detectou aqui o Bluetooth, porque eu ajustei agora, enquanto eu falava com vocês. E aí, quando eu dou o iniciar, ele já vai mostrar qual é a frequência cardíaca, qual é a duração do esforço, né, aqui, qual é, obviamente, a velocidade, a distância, a quantidade de gasto calórico e as faixas de intensidade que eu tô. Então, esse é o... O PolarBeat. Daqui a pouquinho eu mostro a telinha com ele, com o aplicativozinho, beleza? Então, tô fazendo a minha atividade aqui acadêmica, esse é o PolarBeat. Aí, se eu der um stopzinho aqui, um pause... Aí, ele... Vou guardar a sessão aqui, né, e aí ele vai mostrar, ó... Daqui que eu tiro os gráficos de frequência cardíaca. Um dos aplicativos que eu uso é esse, o Polar... Olha aqui o nomezinho, ó... PolarBeat, beleza? Ele é grátis, tá? Ele é grátis. Mas esse é um outro ponto que eu queria tocar. Alguém perguntou se paga ou não paga. Cara, sai dessa, saca? Se o aplicativo pode te ajudar na intervenção profissional, paga que tá barato. Não interessa se custa dinheiro, meu. Você tem que pensar assim, ó... Isso eu aprendi no meu mestrado. Aquilo que eu vou comprar vai aumentar o meu rendimento? Se você não tá entendendo que aquilo vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, vai... Não compra. Mas se aquilo pode te ajudar a ganhar mais dinheiro, compra e acabou a conversa. Saca? A gente fica... Ah, meu... Eu não quero comprar um aplicativo porque tem o... O genérico que é gratuito. Sai dessa, garoto. Tem que trocar de nível, manja. Dá uma subida aí e fala... Não, meu, eu vou investir. Sabe que é um negócio muito curioso que eu vejo na nossa área? Ninguém quer comprar as coisas. Mas todo mundo quer cobrar. Você não quer comprar, mas quer cobrar. Saca? Cobra avaliação, cobra análise, cobra relatório, cobra teste, cobra treino. Mas não quer pagar. Não quer pagar planilha, não quer pagar aplicativo, não quer pagar mensalidade, não quer pagar plataforma. Assim, ó... Tem que ser profissional, saca? É... Aprendizagem do tropa de elite, né? Véi, quem quer rir tem que fazer rir. Então, estira da cabeça esse negócio. Ah, pago ou não pago o aplicativo? O que a gente tem que ter em mente é... O aplicativo é bom? Aí sim. Porque eu... Acabei de comprar o aplicativo pra minha filha. É... Minecraft uma merda. Paguei R$29,90. Aí eu vou lá e desfazer a compra. Aí devolve o dinheiro, devolvo o aplicativo. Temos conversado, saca? Só troca de nível, saca? Para com esse pensamento. Ah, só me interessa o que é gratuito. Só serve o que é grátis. Para com isso, meu. Eu tenho que pôr dinheiro, tenho que investir na formação e na atuação profissional pra que as pessoas te valorizem. Óbvio, tem que aproveitar o que é grátis? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas tem coisa que tem que pagar, né, né? Não tem jeito. Um outro aplicativo muito da hora é esse aqui, ó. Instant Heart Rate. Tá vendo, ó? Esse aplicativozinho é muito da hora também. Instant Heart Rate. Beleza? Aí o que acontece? A gente clica no azulzinho. Ele vai acender o flash. Aí eu coloco o meu dedo sobre o flash. E aí ele vai detectar minha frequência cardíaca. Aí, ó. Aqui eu tenho... A minha frequência cardíaca detectada. Num Zen Cardiofrequencímetro. É por fotopletismografia que ele mede a frequência cardíaca. É o Azume o Instante Heart Rate. Aqui, ó. Esse aqui. Grátis. Tá? Versão trial. E aí, obviamente, se você pagar, vai tirar os banners. Vai acumular relatórios e medidas subsequentes. É um aplicativo bem da hora também. A galera vai falar, ah, não quero comprar cinta pra medir frequência cardíaca. Já dá um tiro na cara, né? Mas o cara não quer comprar cinta da Polar, cinta da First Beat, sei lá da onde. Não interessa agora. Mas quer medir frequência cardíaca. Tá aí um aplicativo que te ajuda. Já te digo de antemão. Para esforço, ele não serve. Ele só serve para medidas em repouso. A validade dele para medidas de repouso é bem alta. Para medidas de esforço, ele é bem ruim. Mas para repouso, recuperação, basal, funciona muito bem. Aí tem esse outro, cara, que é o Elite HRV. O Elite HRV é um aplicativo que vai utilizar... Deixa eu tentar conectar aqui o meu aplicativo. Acho que ele já encontrou o meu Polar aqui. Beleza. Então o lance é o seguinte, ó. O Elite HRV é um aplicativo que vai medir variabilidade da frequência cardíaca. O que é variabilidade da frequência cardíaca? É a duração entre dois batimentos cardíacos. Essa duração entre dois batimentos cardíacos não é sempre a mesma. Não é porque tu tá a 100 BPMs que tá demorando... Tem o mesmo tempo a cada dois batimentos cardíacos, né? Então a variabilidade é uma medida de controle do sistema autônomo ou autonômico que é inferida pelas batidas do coração, pela frequência cardíaca. Então a variabilidade da frequência cardíaca reflete a atividade autonômica. Eu tenho uma porrada de estudo já com variabilidade da frequência cardíaca. Deve estar perto de uns 10, mais ou menos. A gente usa tanto em repouso, força, padrão operacional militar, treino intervalado de alta intensidade. A gente investiga em diversos cenários a variabilidade. E agora com um doente em UTI, a Tamires acabou de terminar um artigo avaliando o efeito do ortostatismo passivo na variabilidade. Que é o que eu falo sempre, né, meu? Eu não sou papagaio de artigo. Eu gosto de gerar dados novos pra poder posicionar a galera que me acompanha. Eu não fico só copiando os artigos que os outros fazem falando sobre eles. Eu tento gerar informação nova. E aí, o Elite HRV é esse app aqui. Então, vamos ver uma medida aqui. Ele tá lendo, obviamente. A minha frequência cardíaca. Vai normalizar pela minha respiração. Aí, então, ele vai ficar fazendo essa medida. Normalmente, a medida padrão do Elite HRV são dois minutos. Então, ele vai fazer essa medida durante dois minutos para que a gente tenha... Ali em cima dá pra ver o cronometrozinho que ele tá girando. A partir da coleta dessas informações da variabilidade, a gente tem um monte de variáveis pra analisar. A variabilidade da frequência cardíaca, ela se divide em domínios, né? A gente tem domínios que são os parâmetros geométricos e os parâmetros lineares. Nos parâmetros lineares, que são os mais comuns na área do exercício físico, a gente usa aquelas variáveis que são relacionadas no domínio do tempo, no domínio da frequência e no domínio não linear. Então, a partir destes parâmetros, a gente sabe, por exemplo, se o cara tem mais ou menos chance de desenvolver doença cardiometabólica, se o indivíduo tem mais ou menos chance de desenvolver diabetes, se ele tem mais ou menos chance de desenvolver cardiopatia. Além disso, tem alguns trabalhos usando a variabilidade como parâmetro pra determinação da carga de treino. Então, se o cara tiver com um balanço simpato vagal adequado, pode meter carga de treino. Se o cara tá com o balanço simpato vagal baleado, se tá ruim, aí não vale a pena colocar um treino muito forte porque ele tá mal recuperado. O que a gente tem visto no nosso cotidiano? Que sessões de treino intervalado de alta intensidade são sessões que geram um impacto muito grande na variabilidade da frequência cardíaca. Mas esse impacto, ele passa em 24 horas. Então, tranquilamente, você poderia fazer sessões de treino intervalado, não faz sentido isso, né? Mas dependendo da composição da sessão, poderia fazer sessões de treino intervalado todos os dias do ponto de vista da recuperação da variabilidade da frequência cardíaca. E aí, agora, ele vai falar sobre as minhas atividades, vai perguntar das minhas características, e aí eu tenho aqui os meus parâmetros, né? Do meu dia 1. Então, minha variabilidade 38, minha frequência 117, aí o balanço se empata o vagal, né? Se tá mais pra cá, mais desgastado, mais pra cá, mais recuperado. E aí a gente tem as informações adicionais. Aqui eu deveria ter colocado a minha posição corporal, né? Pra falar que eu tô sentado, eventualmente. Então, aqui eu colocaria, ó, sentado. E aí aqui em cima, ó, ver todos os dados. E aí eu tenho todos os dados da minha variabilidade, ó. Como eu tinha falado, ó. Parâmetros no domínio do tempo. Aí eu tenho parâmetros no domínio do tempo. Parâmetros no domínio da frequência. É LF, HF, balanço se empata o vagal que eu falei aqui, ó. O meu tá baleado. Eu tô numa fase péssima ultimamente. Então, a gente tem os parâmetros da variabilidade. Alguns dos parâmetros da variabilidade. Ah, Fabrício, eu já tô avançado. É, isso aí é pouco pra mim. Beleza, você pode pegar esses dados e pode, eventualmente, exportá-los. Aí você exporta esses dados por e-mail, por exemplo. E vai trabalhar com eles em outro aplicativo. Saca? Você pode trabalhar no Cubius. Pode trabalhar em vários outros aplicativos. Então, eu, particularmente, gosto muito do Elite HRV. Tem validação científica. Né, extremamente útil. E, não sei quantas pessoas você conhece que criou o aplicativo. A gente tem mais de 140 aqui, 150 pessoas. Quantas pessoas você conhece que criou o aplicativo, né? Eu criei um aplicativo. Durante um tempo eu trabalhei com camarada aqui da UFPEL. E a gente criou o SciFit. Então, esse aplicativo foi criado por mim. Qual que é a pegada dele? Você coloca aqui a idade da pessoa, né? Por exemplo, 50 anos. Coloca o sexo da pessoa aqui, masculino. Aí, se quiser, coloca os dados de massa, estatura, cintura, quadril. Mas o mais da hora tá aqui, ó. A gente já tem a frequência cardíaca máxima estimada. Se você usar o Azumil, aquele instante Heart Rate, e colocar a frequência de repouso do cara, por exemplo, 90. Aqui, ó. Você já tem estimada a frequência de calculada, desculpa, a frequência de reserva, a velocidade associada ao VO2 máximo em km por hora, e o VO2 máximo dele estimado. Aí tu clica aqui, ó, nesse botão. Olha que da hora. Já tem as faixas de treino. Saca? Muito leve, é pra fazer menos de 3,3 km por hora. Se eu quero fazer próximo ao máximo, entre 8 e 8,8. Se eu não quero usar VO2, mas quero usar a frequência de reserva, eu já tenho aqui as faixas de intensidade pra frequência de reserva. Se eu quero usar a frequência cardíaca máxima, eu tenho as faixas aqui pra frequência cardíaca máxima. Cara, isso aqui é pra você usar no teu cotidiano com o teu aluno. Subiu na esteira, pegou os dados dele, meu, já tem todas as faixas de intensidade que você quer que ele treine. E se você tá usando a Polar, pra monitorar e fazer o relatório depois, ele também já te apresenta as faixas de intensidade considerando os domínios da Polar. O SciFit foi um app que eu criei com um camarada aqui da UFPEL, a gente fez junto, né, o SciFit. E tá na Google Play, não tem pra Android, mas tem na Google Play. São os principais... Eita, tomei um pau aqui de um artigo. Acabou de chegar... Bosta, viu? Aparecer. Bom, aí ó, aplicativos de análise de movimento. Beleza? Então, a gente tem vários aplicativos de análise de movimento. É... CoachZai, CoachNow, Barsense. Barsense é o aplicativo da hora. Beleza? Vamos pegar esse aqui, ó. É... Eu quero... Vamos ver... Olha lá, ó. Então... É isso que o Barsense faz, ó. O Barsense, ele faz a análise da trajetória do movimento. Você coloca o sensor onde tá o centro da barra e ele vai te dar os parâmetros associados à barra. Então, a velocidade vertical da barra... É... E aí a gente tem... É... Parâmetros adicionais, né? Se você quiser pagar por ele, aí tu tens aqui... É o gráfico de força, potência, distância... Então... É... O Barsense, ele é útil pra quem trabalha com análise de movimento. Ah, por que eu não pago o Barsense? Porque eu tenho um outro equipamento que chama... É... Power... Pô, esqueci até o nome do troço lá da... Da C-Physic. Que droga, velho. Eu tenho um encoder linear, obviamente, um encoder linear. E o encoder linear, ele dá esses dados pra mim. Então, eu não preciso. Qual que é a vantagem do Barsense? Ele te dá a informação no tempo real, lá no movimento. Não precisa de parafernália nenhuma, né? Só com a câmera celular posicionada de modo adequado, perpendicular, lá a barra. Quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos com o Vitor Belfort, grande parte dos treinos que a gente aplicava de força pro Vitor, e de potência, eu determinava a carga com o Barsense. Um outro aplicativo que eu acho muito legal é o Easy Tag. O Easy Tag é um aplicativo que a gente usa pra poder avaliar tempo movimento. Então, por exemplo, é que aí não tá coloridinho, dá pra deixar coloridinho depois. Ah, eu trabalho com futebol, futsal, rugby, e aí eu quero trabalhar com uma modalidade, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a modalidade, a gente tem... Aí, ó. É isso aí. Firmeza. Aí a gente tem... Tu cria o painel que você quer. Então, eu vou abrir um painel novo. 3x3, eu quero, por exemplo, o Judô. Vou chutar um aqui, né? Judô. Vou salvar. 3x3. Aí o primeiro, eu coloco a categoria, né? É... Desse... Desse painel aqui, vou colocar, sei lá, Ipon. Eu queria perder muito tempo nisso. Então... Aí o que acontece? É... Quando eu tenho... Eu monto o meu diagrama, E aí... É... Eu posso utilizar ele para... Prescrever, né? Então, vamos colocar aqui... Nome do jogo hoje, por exemplo. Vou chutar um aqui. Save. Aí, ó. Então, quando for começar a luta, por exemplo... Aqui é de Muay Thai, né? Eu peguei a grade de Muay Thai. Ah, o 1 é... Deslocamento. Pá, começou 1. Aqui é o Start. 1. Deslocamento. Toca está deslocando. Ah, bateu um chute forte, que é o 2, e deslocou. Então, ó. Bateu o chute forte e deslocou. Deslocamento. Agora, bateu um soco forte e voltou a deslocar. E aí, eu vou colocando um atrás do outro. E no final... E aí, no final, eu tenho... Deixa eu dar um stop aqui. Eu vou ter 30 segundos, né? E eu exporto esse troço. Olha lá, ó. Todos os eventos que o cara fez. Cara, esse aplicativo é genial, cara. Assim, ó. Pra quem trabalha com avaliação de luta e de jogo, Não pode não ter o Easy Tag. E um aplicativo que é muito da hora, muito da hora, é o MyJump. Esse aplicativo é fera demais. É o MyJump. Por quê? Ele já tá validado, então você pode trabalhar com ele com segurança. E o MyJump, ele usa a câmera pra identificar os parâmetros de salto. Então... Eita, que eu não vou conseguir. Então, eu preciso adicionar aqui a pessoa e tal. Aqui no meu iPad tá gravado. No celular, não. Então... Você cadastra o teu aluno, o teu time. E aí você pode fazer as avaliações de salto vertical, salto horizontal, Curva de força-velocidade na musculação. E um teste de assimetria lateral-lateral. É um aplicativo muito da hora. Muito da hora. Eu uso bastante nas aulas na faculdade. Com o iPad, né? Que é o que eu tô transmitindo a live aqui. Ele chama MyJump. E tem pra Android. É recente. O MyJump pra Android. Aí quem mexe com luta... Vale a pena conhecer o True Reaction. O True Reaction é pra avaliar... É... Tempo, né? De... De deslocamento. Então... A gente escolhe o gesto. E aí... Ah, vou dar um direto, por exemplo. Método automático. Então, por que que o ambiente tá não aprovado? Porque tem muita luz. É... E som muito alto, que é minha voz. Ele precisa de um ambiente estável. Porque ele vai soltar uma luz, o flash. Quando o atleta vê o flash, ele chuta. E pelo barulho do chute, ele estima quanto tempo o atleta demorou pra fazer a aplicação da técnica. E aí, então, ele estima o tempo de reação. O True Reaction é um baita de um aplicativo bom demais pra esse tipo de... Deixa eu ver se tem um aqui, ó. Pra esse tipo de situação. Então, ó. A gente tem a Soco. Aí ele vai dar esse tipo de feedback, né? É... No Soco, um direto. É... Ele aplicou... Um golpe de 3... 252 milissegundos. E aí, quem mexe com pesquisa... Inclusive, esse aplicativo, ele acabou de ser... Foi publicado o artigo de validação dele. Então, eu vou abrir aqui pra comentários. Alguém tem comentário? Ah, presta atenção, ó. Amanhã... Eu vou fazer uma postagem. E quem escrever naquela postagem... O nome de 3 pessoas, né? Arroba, obviamente. Marcar 3 pessoas. Vai concorrer... A um livro exercício intermitente. Beleza? Então, eu vou fazer uma postagem. É, o MyJump é validado. O sistema é o mesmo, Renan. Então, não vai mudar. Você pode citar tranquilamente. Quem amanhã... Marcar 3 pessoas... Eu não vou falar que vai marcar. Só quem tá aqui que vai saber. É... Quem marcar 3 pessoas... Vai levar... Um... Um livro... Hit... Como dominar... A prescrição de treinamento intervalado de alta intensidade. Mas tem que marcar 3 pessoas... No post de amanhã. Beleza? Amanhã cedo. Não vai esquecer. É... O SciFit, acho que é 29. O MyJump, eu também acho que é mais ou menos a mesma coisa. 29. É... Mais perguntas? Não sei se tem mais alguma pergunta aí, desses daí. Não? Bom, então a gente vai agora... Pra próxima tela. Que é uma tela... Cara... Da hora demais. Poucas e boas. Hã? Poucas e boas. Três aplicativos que eu gosto muito. Tabata Timer. Não tem segredo. Não vou nem entrar nele. Metrônomo. Que eu acho que é muito top o metrônomo. Porque a gente... Por exemplo, teste de corda naval. Dá pra fazer com o metrônomo, né? Então a gente coloca, por exemplo, aqui... 60 BPMs. 60 BPMs. E solta. Então, cada vez que a bolinha bate num canto, é uma mão que levanta. É como se a gente começasse um teste incremental na esteira. Começa caminhando. Aí deu, por exemplo, 30 segundos. A gente faz com um minuto, né? Deu um minuto, aumenta 10 BPMs. Aí, deu um minuto, aumenta mais 10 BPMs. Deu um minuto, aumenta mais 10 BPMs. Que hora que o teu aluno desiste? Beleza? Qual é o momento que o teu aluno vai desistir? Então, quando o teu aluno... Imagina que o teu aluno desiste, por exemplo... À 110. Olha lá. Teu aluno chegou à 110 no teste de corda naval, por exemplo... Desistiu. Desistiu. Então, você sabe que na corda naval, o ritmo máximo dele é... Pá, 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 pá... 110 BPMs. Isso é o RVO2 pico. O ritmo, né? O IVO2 pico. A intensidade associada com o VO2 pico. E a partir daí, você vai prescrever o treino usando esse parâmetro. Ou seja, você vai pedir pro teu aluno, por exemplo... No intervalado curto, trabalhar 100% 30x30. Então, 30 segundos a 110, 30 parado. 30x10, por exemplo. Ah, eu quero sprint intermitente. Então, eu vou trabalhar 140. 20 segundos a 140, 1 minuto e 40 de recuperação. O metrônomo, ele é... Cara, ele é subutilizado na nossa área. O Ostran, na década de 70, já tava bombando com o metrônomo pra trabalhar com teste de avaliação de VO2. E a gente não despertou pra isso. Então, eu particularmente curto muito trabalhar com o ritmo. Na planilha que eu falo sobre treino intervalado de alta intensidade, Tem lá uma planilha exclusiva para a metrônomo, pra corda naval, obviamente. E eu ensino a fazer o teste com o metrônomo pras pessoas usarem. O outro aplicativo que eu acho muito da hora é o Seconds. O Seconds é um super aplicativo. Tem grátis e tem pago, né? Eu tenho o meu pago aqui. Então, você tem a possibilidade de usar um monte de timer, né? Um monte de timers diferentes. Tudo já salvo no teu... No teu celular. E aí, obviamente, você pode personalizar, né? Então, por exemplo, esse daqui é aquele super famoso do American College. Que é o 7 Minutes Workout. Então, nota, ó. Tem o nome do exercício, Jumping Jacks, e a cor. Então, a hora que você mete o play... Ele fala o exercício. Se você meter numa caixa amplificadora, você não precisa nem gritar o nome do exercício. E aí, ele faz a recuperação quando entrar aí nos 10 segundos de descanso, né? Que foram só 10. Acho que ele vai falar REST. Ou REST. Quer ver? Três. Dois. REST para 10 segundos. Ó lá. REST para 10 segundos. Agora ele vai falar WALL SIT. Três. Dois. Um. WALL SIT para 30 segundos. Ah, é top demais, cara. É top demais. O Seconds. É um baita de um aplicativo. Você pode usar ele pra montar treinamento de qualquer natureza. Em circuito, multimodal, HIIT. Ah, cara, assim. Tem um monte de opções. Ele é extremamente versátil. Muito, muito, muito útil. O Seconds. Esse aqui, ó. Seconds. É um super aplicativo. Aí, tem uns de... Eu não vou falar sobre eles, né? Tem uns de composição corporal, porque... Não são bons. Eu, particularmente, não gosto dos que eu tenho. Esse aqui é um dos aplicativos que eu mais gosto. Adoro esse aplicativo. Não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Vamos ver aqui, ó. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Droga, não tá indo. Olha lá. Ah, é demais, cara. Esse aplicativo foi feito por brasileiros. É um aplicativo de Libras. Um baita de um app. Ganhou o prêmio do Google. É animal, cara. Chama Hand Talk. Então, ó. O nomezinho dele é aqui, ó. Hand Talk. Ele é muito legal. Aí, o One Mob. É um outro app que eu usei um tempo atrás. Que ele tinha um monte de escala. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem várias escalas. Tô, apertei sem querer aqui, velho. Saco. Então, escala de dor, massa corporal, percepção de esforço, sono, urina. Então, o One Mob. Ele é um aplicativo muito da hora. Para um monte de parâmetro de controle do treinamento. Deixa eu ver se eu que fiz merda mesmo. Então, ó. Escala de percepção de recuperação, por exemplo. Então, ele vai dar pra gente a escala... Era pra aparecer aqui. De percepção de recuperação do cara. Puta que merda. Vamos ver se tem PSN. Ah, meu. Era um aplicativo que eu gostava. Eu parei de usar, mas ele era muito bom. Porém, qual que é um ponto que eu acho muito importante de falar? Se vocês prestarem atenção, cada hora tem que abrir um aplicativo diferente pra falar sobre alguma coisa, né? O legal era a gente ter tudo num baita de um appzão aí, robusto. E esse é um outro papo que eu vou falar na sequência. Aí, um outro aplicativo que é muito da hora é esse Pace Plus. Cara, se você mexe com corrida e não tem, só que você não mexe com corrida. Saca? Ou você não mexe com corrida, ou você mexe e tem o Pace Plus. Então, o Pace Plus é um equipamento, é um aplicativo que a gente trabalha pra prescrever treino. Então, o cara, eu quero que ele corra 12 km por hora, ele vai fazer um Pace de 5 km, é, 5 minutos por quilômetro, né? 1 km pra cada 5 minutos a 12 km por hora. E aí, eu escolho aqui embaixo qual é o parâmetro. Então, eu quero que o cara faça um treino, por exemplo, um sprint, sei lá, em 30 segundos. A velocidade dele em quilômetros por hora, 30 segundos, eu quero que ele faça 15, por exemplo. Então, ele vai ter que percorrer, se são 30 minutos a 15 km por hora, ele tem que percorrer 7,5 km. Então, ah, se eu quero 30 segundos, aqui ó, se eu quero 30 segundos, então, a 15 por hora, então, ele vai percorrer aí 12, desculpa, 120 metros. Ou seja, o Pace Plus, ele é um aplicativo que ajuda demais na determinação de parâmetro de treino, extremamente útil pra determinar parâmetro de treino. Aqui tá, ó, o íconezinho dele, ó, Pace Plus, Pace Mais, tá? Aí tem vários outros aplicativos, é, mas eles, eu vou falando sobre eles em outros momentos, porque o foco era falar desses principais. Aí, o que acontece? Um ponto importante é que, algum tempo atrás, eu comecei a conversar com uma galera sobre um aplicativo para treinadores personalizados, né, para personal trainers. E fui olhar no mercado que tinha, então, tem o Week for Fit, é, o Mfit, enfim, tem os aplicativos que a gente tem para as pessoas que trabalham com treinamento personalizado, né. É, Luiz, eu vou montar uma pastinha com os nomes, cara, depois eu vou deixar no meu Linktree, tá? Dá uma passadinha lá e pega. É, e aí, então, o que acontece? É, Baeta, eu, não é que eu presto consultoria pra surdo. Num projeto que eu coordeno, de Taekwondo, tem surdos. E aí, a partir desses caras, é, eu acabei me interessando mais pelo tema, porque a gente tava a estabelecer comunicação, então eu acabei indo atrás por causa disso, né. Eu vou deixar essa live gravada assim, tá? Fica tranquilo. Então, aí, o que eu queria deixar de recado. Amanhã, a gente vai conversar sobre um aplicativo meu que é exclusivo pra personal trainer. Tá? É só pra personal trainer. Né, é um aplicativo que eu tenho testado, é, ajudado numa consultoria pra organizar. E eu queria demais que vocês conhecessem. Mas, não é só conhecer, saca? Amanhã eu vou fazer uma promoção gigantesca desse aplicativo. Né, vai rolar sorteio, a gente vai dar voucher em curso, enfim. Tem um sorteio de surpresa que eu tô preparando aqui, que eu já conversei com uma galera que vai me ajudar. Tá? Então, eu queria que vocês viessem amanhã, às 10 horas da noite, pra gente conversar sobre um aplicativo exclusivo para treinadores personalizados. E esse aplicativo que você vai conhecer amanhã, ele vai estar, obviamente, com uma proposta que é dessas 24 horas. Então, tem que chegar amanhã pra ver a live. Eu vou apresentar ele, mostrar diversas funcionalidades. E aí eu vou soltar um link exclusivo, pra quem tiver interesse de adquirir esse app, que é pra personal trainer. Serve pra consultoria presencial, consultoria à distância. Ele é utilizado no Brasil, fora no Brasil. É, tem gente trabalhando com ele na Áustria, em Portugal. É, no Brasil são dezenas de profissionais que já tem a sua rotina dentro do aplicativo. Só que eu quero vocês comigo amanhã, 10 horas da noite. Se você não se adaptou no aplicativo e quer um negócio que é contemporâneo, versátil, extremamente atualizado, um aplicativo que vai ajudar demais na rotina de prescrição de treino, porque ele tem um aspecto importante, que é comunicação com o aluno, saca? Tu baixa, o aluno baixa, e aí o aluno usando com cronômetro, vídeo explicativo, saca? Os parâmetros de pressão de treino muito bem organizados, né? Você pode organizar método de treino de musculação. Então é um aplicativo muito da hora, que a gente vai conversar amanhã, às 10 da noite aqui. E aí, obviamente, que quem tiver presente vai... Vou direcionar pra um link, se quiser, obviamente, pra conseguir ter acesso a esse aplicativo, meu. E numa promoção que, assim, é quase irresistível, saca? Pra você experimentar um negócio que é de alto nível, que vai agregar valor ao teu serviço, vai gerar diferencial perante os outros profissionais, né? E agregar muito à tua intervenção profissional. Fique esperto, porque a gente tem pra iPhone também, tem pra Android, né? Tem uma galera aí que ajudou a gente, ó, o Vagnão tá aí, ajudou demais a gente na construção do aplicativo e na organização dele. Silvio, cara e barato é um referencial individual, cara. O que eu posso te dizer é que ele tem estudo de mercado, né? Pra determinação do investimento. E aí, amanhã, então, vem comigo, só pra vocês terem uma ideia, cara. Quem tá aqui, já vai ficar sabendo. Um dos brindes que a gente vai sortear, meu, é um cardiofrequencimento da Polar. Tá ligado? Um cardiofrequencimento da Polar. Só que tem que vir pra cá pra entender como vai funcionar essa promoção. Então, amanhã a gente conversa às 10 horas da noite na live com o Fabrício, hein? Não esquece, põe na tua agenda, porque vai te ajudar demais. Um super abraço, muito boa noite pra vocês e a gente conversa amanhã. Fui!